Espera aí que eu tenho que mandar, Gal, rapidinho. Tenho que mandar os salves do dia aqui. Queria... Oh, não olhe agora, não olhe agora, mas olha quem está vindo atrás de Tulim. Olha o Fallen aí, que good é. Eu vou dormir amanhã. Eu não apareço para as nove, não vai nem ter pré amanhã. Aí não. Amanhã só vem para o Joas BR, eu vou embora. Mas ontem a gente assistiu essa COI e, velho, não sei o que o Tigrão falou, mas depois que ele falou, eu comecei a olhar com outros olhos, que time... Como é que era que você falou, mano? Esse time... Usei o termo porcaria, Gal. Caralho, verdade, velho. Que time porcaria, Apocão. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Os caras perderam três eco aqui, Apocão. Nós vamos ganhar isso aqui. Não é nem... Com toda humildade, tá ligado? Não é nem no pejorativo. O pessoal da COI deve ser gente boa. Mas olha isso. Olha que time porcaria. Olha que time porcaria. Eles tomaram o defuso. Não, mano, foi um G5. Toma paradinho. Toma paradinho. Então vou... O que você tá me falando é, eu estou no Major... É? Eu tô no Major. Tá no Major. E agora eu vou ver Brasil. Brasil. E depois eu vou ver Brasil. Brasil. E depois eu vou ver Brasil. Brasil. E depois eu ainda vou ver outro Brasil. Isso é notícia boa. Caraca, velho. Agora a notícia ruim é que você vai ver o Brasil perder as quatro. Ô Galês, cara, sério. Não, não é. Você quer tomar um que tá ligado, velho. Cara, mas ué, não é. Ué. Fico vendo o CS. Às vezes eu esqueço que o CS é uma espécie de simulador de guerra, né? Tipo assim, o Cello, ele tá em cima de sacos de cimento, efetuando disparos no meio de fumaça, né? Tipo, ele é o soltado, mano. Caramba, que da hora, mano. O mini carcerato, que história é essa aí, ó? Pior que parece mesmo, né? O CS ao contrário aí, ó. Pior que parece mesmo, né? É aliviar a pressão. Você tá muito pressionado, parece que tá carregando algo muito pesado nas costas. Nós dizemos tirar o peso das costas. É. Aí, aí, aí. Caminhão, armário, geladeira, tudo que é pesado. O Galês das costas. Lou! Não, olha o arroz doce aí, cara. Opera. 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 E... 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 Cutucado! Nossa! Cutucado! Não deu a cravada, ele deu a cutucada, velho. Tá aí. Que ousado. Essa cutucada, quem sabe, sabe, velho. É uma parada do tipo assim, perdi, tô perdendo, vou perder, mas te cutuco. Vamos lá, Tigrão. Brasileiro não pode ser colocado no 03. É a primeira emenda. A segunda emenda. A gente tem que colocar pelo menos metade do número de brasileiros passando. Ou seja... Não, como pé! Como pé! Porque, ó, a gente tinha que colocar quatro. Mas eu já tô indo pela metade. A gente liga pro Brasil, vamos deixar esse Brasil em paz. Não! Deixa o Brasil em paz, Gal. Deixa o Brasil em paz. Deixa eles que se resolvam. Cara, a gente tinha que colocar quatro. Agora a gente só tem que colocar dois. É melhor ir embora, velho. Quem tá aí? O cartão postal daqui é essas casinhas ali. Que eu não faço a mínima ideia do porquê que é famoso, mas o BT estudou pra gente e vai contar a partir de agora. Isso aqui é o seguinte. O que são essas casinhas? Vai lá, Garotinho. Isso aqui, pra quem não sabe, Copenhague é uma cidade portuária. Ou seja, o porto. Os canais adentram a cidade aqui. Canal real ou artificial esse aí? É real. Tudo que a gente tá vendo aqui existe. Isso aqui é tudo real. Não, mas foi a gente que construiu ou é na natureza? Não, eu não construí nada não. Quando eu cheguei, tava assim. Então, se você não sabe, não vem de saber quem sabe. Ah, por isso que eu tô perguntando. Já expliquei tudo. Aí aqui é o seguinte. Por que que é colorido? Eu te pergunto. Um, o pescador chega à noite. Tinha três lamparinas de um lado, três do outro. Ele não sabe nem onde ele mora. Então, cada casa era de uma cor pro pescador saber. Porra, é a vermelha. A minha é azul, do lado é vermelha. Então, ficou. A galera gostou, achou o charme. Uma sugestão, que vai ficar legal. Eu não sei se vocês estão com a live aberta aqui. Mas a gente pode eleger uma das nossas quatro lives. Um de nós quatro. Porque agora tem um feature novo. Que é o feature. E lá embaixo, você pode selecionar aleatoriamente. Eu acho que existe um mundo da gente televisionar alguém de nós quatro apertando esse botão. Tira um print do que saiu. E esse print passa e nós não. Eu já fiz isso e o meu print ficou muito bom e eu adoraria copiá-lo. Olha lá. Olha lá. Então, tem que... Aí vai ter que refazer. A gente entendeu? Eu acho que existe um mundo que a gente prove ao mundo que a aleatoriedade é maior do que o nosso conhecimento. Cara, o meu ficou velho. Mas todo mundo já sabe disso. Dá pra confiar, velho. Cara, o refrigerante e deixar mais barato a comida, o povo vai ser mais saudável, né? Reflete, tá ligado? Cara, por isso que a galera aqui não tem tanta gente betesada. É, entendeu? Porque o refri é carão. Tem essa daí também, velho. Faz total sentido agora. É a noção, né? E por que arroz doce? É brincadeira. Por que arroz doce fala em lasanha? Foi uma piada. Ué, que piada? Eu me chamava Junior, antigamente. Era Junior. Teu nick é uma piada? Peraí. Calma aí, deixa eu entender. Tá aí. Você se chamava Junior antes, mas era teu nome? O meu pai chama-se Tubarão. Ué, apelido? Só piora. O apelido do meu pai, o nick do meu pai é Tubarão. Ah. E quando eu era pequeno ele meteu-me, Tubarão Junior. Tubarão Junior. Aí eu cresci e tirei o tubarão e fiquei Junior. E depois quis o nome mais original e um amigo meu disse pra me ter arroz doce e ficou arroz doce. Mas você gosta de comer arroz doce? Gosto, gosto. Portugal é comum também? É, mais no Natal come-se muito arroz doce. Aí, se preparando então, né? Pro fim do ano, né? É.